Pare o mundo que eu quero descer que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raça Pare o mundo que eu quero descer que eu não aguento mais tirar fotografias pra tirar meus documentos É carteira disso daquilo que até já amarelou minha certidão de nascimento E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer Tá tudo errado, tá tudo errado Desorientado segue o mundo e eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Tudo está ficando diferente Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Diga se no mundo existe alguém Tá com tudo que eu Que espelho meu Que espelho meu Diga se no mundo existe alguém Tá com tudo que eu Que culpa tenho eu, que eu não sou desligado Se eu sou desligado, meu destino é tirado Se eu ando de saída, deve estar perdido Dando dos meus olhos, procurando paz Cuidado, rapaz Tá com os loucos, tá com os loucos Nova dimensão, ninguém não tem razão pra ser Não só, nem leve o mental Que espelho meu Que espelho meu Diga se no mundo existe alguém Tá com tudo que eu Que espelho meu Que espelho meu Diga se no mundo existe alguém Tá com tudo que eu Que culpa tenho eu Eita trem que vai ligeiro Eita vida vai também Quem chegar no amor primeiro Ganha outra vida com direito ao trem Choque, choque, vai nos trilhos Lembranças também Tá vendo aqueles pés de rio Foi atrás dos rios que eu primeiro Choque, choque nas veredas Pra que na vareta Venha feito Não amaria que esfumasse Se a gente cansasse de me dar calor Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade A vida é boa E a vida é boa Quando planta-se a semente Nem só da terra Mas o coração da gente Sou caipira, vira, vira, bola nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira, bola nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo O trem da minha vida Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz Amém Pus o sino e o passado Pus o sino e o passado Pus o sino e o sino de carro Trai o trabalho e rei também Mas ali valeu a pena Nem quer desce, tem com medo E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me droncar Pus o meu que criou a terra Em sul que eu fiz a serra Não deixei nada faltar Onde o homem criou a terra Na maioria das casas Eu também não posso ir lá Eu quem criou a terra Em sul que eu fiz a serra Não deixei nada faltar Onde o homem criou a terra Na maioria das casas Eu também não posso entrar Não deixei nada faltar